Deixa que eu falo, tudo bem galera? De volta aqui no canal e eu quero falar sobre os últimos detalhes da saída do Ferreira. Sim, porque chegou a se dizer nas últimas horas, olha, pode ter algo de novo, pode ser que o Ferreira mude de pensamento e fique a própria direção do Grêmio. Eu continuo com a informação que ele não vai ficar. Mas tem um detalhe do São Paulo que tá se falando das últimas horas, que ele deixa muito claro a possibilidade real realmente de sair, real realmente é bom, né? De saída do Ferreira na próxima temporada. Vamos falar disso? Depois da vinheta. Esse vídeo pra zapeio, o aplicativo que vai facilitar a tua vida se tu tem carro, moto, caminhão, ônibus, não pagou multa, tá com problema de IPVA de 23, já tá vencendo de 24, daqui a pouco tu não conseguiu pagar o desse ano. Imagina pagar o ano que vem, problema de licenciamento, tu já não sai pra rua com o teu veículo porque tu tem medo de ser parado em blitz e ter o teu veículo apreendido. Calma, não dá pra viver assim. Vai aqui na descrição do vídeo, clica nesse link, baixa o aplicativo da Zapei de forma gratuita, usa o cupom BAGÉ20, vai ganhar 20% de desconto na negociação e mais. Tu pode parcelar isso aí em até 12 vezes no teu cartão de crédito. Então, te acalma, vai aqui na descrição do vídeo, clica no link e baixa gratuitamente o aplicativo da Zapei. Vamos voltar pro Ferreira, tá? Primeiro foi o São Paulo e se dizia, através de colegas da imprensa paulista, de que o presidente Júlio Casares resolveu que ele quer o Ferreira. Ele gosta do Ferreira, gosta do estilo do Ferreira e ele contrataria o Ferreira ainda antes da virada do ano pra dizer pro torcedor de São Paulo, ó, temos um novo titular pro lado esquerdo de ataque. Bom, mas aí o São Paulo primeiro ofereceu os jogadores e não interessou o Grêmio. Aí o Corinthians entrou na parada. Aí entrou um clube do México também, acho que o Leão. Aí entrou um clube da Major League Soccer dos Estados Unidos, que eu não descobri que era o clube. Mas começaram a surgir sondagens pelo Ferreira. E o Grêmio deixou claro. Então, podemos negociar o Ferreira, mas não vai ser só por jogador. Aí o Corinthians teria oferecido um dinheiro, mas muito menor daquilo que o Grêmio imagina como ideal. Porque o Grêmio só detém 35% dos direitos do Ferreira. O Ferreira tem contrato até o final do ano que vem. Ele já poderia, em junho, assinar um pré-contrato e sair de graça. Então, o que o Grêmio vê? Pô, ele não tem mais clima. Parte da torcida vai ao Ferreira. Teve todo aquele ruído do Ferreira no momento da última renovação. O salário do Ferreira é progressivo. Então, naturalmente, agora em 2024 ele teria um aumento substancial e passaria a ganhar lá na casa dos 700 mil. O Grêmio não entende como um cara que não é um titular absoluto, muito antes pelo contrário, ficaria com esse salário e seria muito alto nas pretensões do Grêmio de Folha do ano que vem. Bom, mas a partir daí o que mudou? O Grêmio tenta que o São Paulo ofereça mais dinheiro. E o São Paulo fez isso. Então, o que a gente está acompanhando das últimas horas é de que o São Paulo ofereceu 1 milhão de euros pelo Ferreira. Vamos arredondar aí para um pouco mais de 5 milhões de reais. 1 milhão de euros. Deste percentual, deste total, se o Grêmio aceitar, o Grêmio tem direito a 350 mil euros. Só que o Grêmio teria feito uma contraproposta para o São Paulo. Não, vamos subir um pouco. Pelo menos 1 milhão e meio de euros. O que muda nisso tudo? Primeiro, o Grêmio, a partir do momento que ele faz uma contraproposta, ele derruba aquela tese. Ah, o Grêmio vai ficar com o Ferreira. Não, o Grêmio não quer ficar com o Ferreira. O Grêmio quer negociar o Ferreira justamente porque sabe que daqui a pouco o Ferreira pode ficar no restante da temporada desestimulado, porque ele pode continuar não sendo um titular. Aí ele vai saber que o contrato está perto de terminar. Não vai ficar bom para ninguém. E quando o Grêmio faz uma contraproposta, o Grêmio diz assim, tá, beleza, eu topo vender, mas eu quero do meu jeito. Então o São Paulo tem, a partir de agora, uma diferença de 500 mil euros, meio milhão de euros, para poder resolver com o Grêmio. Eu acredito que vai sair esse negócio. Continuo afirmando. Porque o staff do Ferreira, ou as pessoas próximas ao Ferreira, já confirmaram isso. Eu falei aqui para vocês, eu liguei para o Pablo Bueno e perguntei sobre a situação do Ferreira que estava chorando no último jogo na arena. E eu ouvi do Pablo que o Ferreira estava triste porque passou um filme na cabeça dele e ele sabia que ali provavelmente era o último jogo dele na arena, de frente ao torcedor do Grêmio. Então quer dizer, na cabeça do jogador já está assim. Outra coisa que a gente tem que considerar nesse momento, também pessoas próximas deixaram claro que se o Ferreira tivesse que escolher a saída dele, seria para o São Paulo. Não seria nem para jogar fora do Brasil. Por várias situações. Talvez pela maneira que o próprio presidente do São Paulo, Júlio Cazares, demonstrou interesse em levar o Ferreira. O jogador também se sente valorizado dessa maneira. Bom, o certo é que então, o São Paulo ofereceu um milhão de euros e o Grêmio está pedindo pelo menos um milhão e meio de euros para poder deixar o Ferreira seguir a vida. Mas continuo naquele mesmo pensamento. Na minha opinião, o Ferreira sai agora no final do ano, não fica no Grêmio na próxima temporada. Mas quero saber o que tu pensa. Te inscreve no canal, deixa o teu like, aperta o sininho para receber as notificações, porque eu volto a qualquer momento com mais informações do Grêmio. Deixa o teu comentário aí. Até daqui a pouco. Tchau.